Isso aí família aqui, vamos ver se ele pescou aqui, o peixe aqui tá beliscando né, eu vou fazer um vídeo aqui também, vou dar continuidade aqui, vou jogar aqui a linha de mão aqui pra vocês verem aqui, eu jogando, porque eu pesquei muito aqui nessa lagoa, um vídeo anterior, a linha de enganchou, teve que ir lá desganchar, e eu vou jogar agora a linha, jogar aqui a linha aqui pra ver. Uma amareta baixa, eu vou ter que ir mais na dança, tudo molhado né, que o exterior, eu tive que entrar pra desganchar a linha, vocês vão ver aqui no trigo, eu vou mais na frente pra jogar a tabana, mais longe né, a linha. Vamo aí. E aí velho. E aí velho, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. E aí velho. E aí velho. Pegou? Se tiver pesadinho, acho que pegou Salve, salve, família Rapaz, eu acho que ele arrancou com a cabeça no braço Esse é bom, não fala alguma coisa, não fala aquilo não Esse é maneirinho, não vê o não Eu vou não Eu vou não É isso aí, vamos desenrolar na pesca Você pega Acho que beleza ele põe Vai pegar Vai pegar É isso aí? Não, venha A gente não tem nada 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 A gente não tem nada